Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de BH Esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar, na rabatomata pão